MRV Engenharia, a maior construtora do país. A cada 300 brasileiros, um mora num MRV. Hoje o programa Entrega dos Sonhos está aqui na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais, para apresentar para vocês mais um belíssimo empreendimento, o Residencial Rondônia. Espaço Kids, espaço gourmet, churrasqueiras, quadra e muito mais. Então vamos agora conhecer os primeiros moradores do Residencial Rondônia em mais uma Entrega dos Sonhos MRV. O que vocês optaram pela MRV dentre tantas opções? É porque geralmente o que a gente ouve mais falar é o pessoal da MRV e eu já tenho conhecido que adquiriu o imóvel na MRV. E que graças a Deus foi muito bem atendido. A gente está entregando a chave que é melhor ainda. É uma empresa que está há bem tempo no mercado, eu tenho boas referências, uma amiga minha adquiriu um imóvel da MRV e me deu boas referências. No momento que você tomou a decisão de fechar o negócio, o que foi mais importante? Valor, facilidade para pagar, localização aqui? Acho que é um conjunto, né? A gente tendo um valor razoável, uma facilidade para pagar, uma localização boa. Eu acho que a gente chega numa conclusão pelo conjunto. E a localização aqui, Michele? O que atende vocês de infraestrutura de serviço e comércio? Tem, logo ali em cima tem a Avenida Tiradentes, né? Que a gente já conhece, que tem tudo quanto é tipo de banco, comércio. A gente não precisa ir no centro de BH para fazer nada, não precisa ir no centro de contagem. Tudo aqui é muito perto. Como a gente já conhece Tiradentes, já mora ali perto. A gente não queria sair daqui, exatamente pela questão do comércio. Vocês compraram na planta? Compramos na planta. Compramos há três anos, aproximadamente. Você tem uma ideia de valorização do apartamento, Gustavo? Bom, o que se fala hoje é que valorizou pelo menos os 40 mil. Já foi valorizado o valor que eu paguei. 40 mil reais? 40 mil reais. Você lembra quando você pagou? Eu paguei 139. Então já está aí quase 180. Eu estava pagando na faixa de 170, 180. Legal, e aí? Gostou? Bom demais. Só alegria daqui para frente. Foi importante para você também vir, condomínio, portaria. Sim, com certeza. Inclusive a gente fez a reunião de condomínio antes, teve a votação. A gente até comentou para ter também um sistema de segurança aqui dentro, para melhorar para a gente aqui. Eu tenho que ter a liberdade de poder deixar ela descer sozinha, brincar no play, o que foi interessante para ela. O que você fez de diferente aqui nesse empreendimento, por exemplo? Bom, a MRV, ela investe muito na parte de paisagismo das suas obras, o que é um dos diferenciais da MRV comparado com as outras. A gente fez uma área de lazer para os clientes aqui diferenciada, com playgrounds, com churrasqueira, com espaço gourmet, com área de encontro para que a gente consiga fazer um produto de qualidade para o cliente. Como que era a situação antes da MRV? Era aluguel? Na verdade, a gente mora em residência com agente familiar. A gente não paga aluguel. Era tipo um empréstimo? Justamente. Qual que é a sensação, então, de estar indo para o apartamento de vocês? A situação é ótima, né? Ótima e feliz com o pra-com, né? Como se todo mundo diz, realmente é um sonho. Só quem passa por um sonho é que sabe dizer o que é. Dá para confiar na MRV? Dá, com certeza. Indico para todo mundo. Já estou indicando para os meus irmãos, nós somos em oito irmãos e todos pagam aluguel. Então, assim, eles estão assim, estão todo mundo inacreditado, que foi tudo muito rápido. Ó, Renato já está indo para o seu apartamento. Então, assim, estou trazendo minha família também. Quer dizer, cada um compra um canhão, um pedacinho da MRV. Quem que recebeu a ligação da MRV falando que estava pronto o apartamento? Eu recebi a ligação. Foi, assim, emocionante. A hora que o moço ligou e falou que era sobre a entrega das chaves, eu primeiro glorifiquei a Deus. E aí eu falei para ele, assim, que ele estava me fazendo a pessoa mais feliz do ano. A maior construtora do Brasil, MRV, também está presente em Santa Catarina. E hoje, a equipe do Entrega dos Sonhos está na belíssima cidade colonizada pelos alemães, Joinville, para a entrega de mais um empreendimento, MRV. O residencial Jardim do Sol. O residencial Jardim do Sol.